O que é o candidato que quiser escolher? A magistratura que vai administrar a eleição não é prudente nem indicar o candidato e nem induzir através de comentários o voto a favor ou contra um candidato. Esses ministros estão muito revoltados com Jair Bolsonaro, porque ele tem feito uma crítica direta ao que se tem chamado nos bastidores de poder de juristocracia. Então, essa crise institucional, de fato, ela é real, ela vai subir ainda muito a sua temperatura, mas é necessária uma autocrítica. Quem de verdade está fomentando essa crise institucional? É o presidente da República ou membros do Supremo que, às vezes, até com suas opiniões e decisões, fogem até do que determina a Constituição brasileira? Quem de fato está jogando dentro ou fora das quatro linhas da Constituição? É essa avaliação que a população brasileira vai fazer. Por isso, o 7 de setembro e suas manifestações livres e populares, e que devem ser gigantescas, estão causando tanto furor a ponto de o Supremo Tribunal Federal dar prazo para o presidente da República, dizer por que ele está mudando a data e local, ou melhor, o local da parada tradicional de 7 de setembro. Essa, definitivamente, não é uma questão do âmbito constitucional.